Alô, cheguei! E novamente em contato com vocês, aqui no nosso canal, o Cheguei Podcast do Garotinho. Antes de mais nada, quero agradecer mais de 6 mil inscritos no nosso canal, gente prestigiando na expectativa sempre de um grande entrevistado. E hoje, estava programado para esse horário, 10 horas da manhã, Carlos Alberto Parreira, técnico campeão, tetracampeão do mundo de futebol e um dos maiores nomes do futebol no mundo. O que acontece é o seguinte, está ocorrendo na Granja Comari, em Teresópolis, um evento de treinadores e o Parreira está abrindo, está encerrando o curso e ele não conseguiu se desligar de lá. Por isso pediu mil desculpas, estive com ele de manhã cedo. Agora, segunda-feira que vem, ele vai voltar aqui. Mas eu aproveito para lembrar você, está lembrado do Romário aqui na última segunda-feira? Quando o Romário disse que Bebeto é traidor, o baianinho ficou sentido. Grande parte da galera também, e dividida. E aí o Bebeto marcou hoje, 5 da tarde. Você se inscrevendo no nosso canal, você acionando lá o sininho, você vai ser notificado sempre sobre a entrevista que vem em seguida aqui no canal do Garotinho. E hoje, 5 da tarde, é Bebeto, é imperdível, mais uma vez, a nossa gratidão pelo segmento de torcedores, todas as modalidades, todos os tipos, todos os segmentos sociais estão presentes aqui no canal do Garotinho. Aqui no AGR, Podcast Studio, na Barra da Tijuca, com alta tecnologia, e meu amigo Beto Guimarães recebendo todo mundo com muita fidelguia. 5 da tarde, encontro marcado, Bebeto Baianinho, aqui no Cheguei, Podcast do Garotinho. Até lá.